Não me gosta, tá com o olho Já vim, porra aí, porra aí Vamo lá, vamo, 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 vamo Na tia do bicho, na tia do bicho Vamo lá, na tia do bicho, na tia do bicho Vamo lá, na tia do bicho, vamo lá, na tia do bicho DJ Bia Para tudo, o que disse? Não me mexe, não me toca Para tudo, o que disse? Não me mexe, não me toca É você, o que disse? Não me mexe, não me toca Para tudo, o que disse? Não me mexe, não me toca É você, o que disse? Não me mexe, não me toca É você, o que disse? Não me mexe, não me toca É você, o que disse? Não me mexe, não me toca É você, o que disse? Não me mexe, não me toca É você, o que disse? Não me gosta, não me gosta Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Já disse aí, já disse aí, já disse aí, já disse aí E dá dúvida que a mulher é para o mundo E dá dúvida que a mulher é para o mundo Serra infantiga, serra infantiga, serra infantiga Não me gosta, olha, já vi, por aí, por aí Vamo lá, vamo, 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 vamo Na dia do bicho, na dia do bicho Vamo lá, na dia do bicho, na dia do bicho Vamo lá, na dia do bicho, na dia do bicho Vamo lá, na dia do bicho, na dia do bicho Serra e Vantiga Serra e Vantiga Serra e Vantiga Não encosta Serra e Vantiga Serra e Vantiga Serra e Vantiga Tá bom Vamo, vamo Todo mundo que vai na noite Vamo, vamo, vamo Você que tá aí Vamo, vamo, vamo Que foi no bem Vamo, vamo, vamo Que foi no sucesso Não simula só Rola a hora, rola a hora Rola a hora Não simula, não simula só Rola a hora Vamo, vamo Vamo, vamo Essa fome é da bicho Vamo, vamo Vamo, vamo Essa fome é da bicho Vamo, vamo A fome é da bicho É desta forma fantástica Que abrimos a quarta e última parte